Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo, cadê o André que tá falando? Sou de Congonha e Minas Gerais rapaziada, iniciar esse vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscrevam Comenta o que vocês gostarem de ver, como é que vocês estão achando o vídeo Vão somar o canal rapaziada, vão fazer o canal, vão somar o canal pra continuar crescendo rapaziada Também, se inscrevam tá, vão fazer o canal crescer mais também, compartilhem se vocês estiverem gostando do vídeo Então hoje, vou mostrar uma fórmula barata, tá, pra vocês, pra fazer seu cão ganhar peso, tá gente Meu cão tá precisando de ganhar peso, André, que fórmula é essa barata que você tem aí Que vai ajudar meu cão a ganhar peso, tá gente, barata entre aspas, tá gente Vai ajudar você a dar uma economizada, tá, mas lembrando, né Sempre é bom uma ajuda de um veterinário, tá gente, um profissional aí perto da sua casa Pra te orientar, pra ver como é que tá as plaquias do seu cão, que tipo de vitamina que vai entrar Mas nesse momento aqui eu vou mostrar um recurso simples, tá gente Que dá pra vocês fazerem em casa, certo, tranquilo Mas se não tiver indo bem, então procura um veterinário, tá gente Pra te ajudar a fazer os exames certinhos, porque às vezes o cachorrinho tá com algum avirózinho, um vírusinho Precisa de um fugar, precisa de um outro detalhe, um auxílio, um profissional Mas chega de delongas, vou virando a tela e vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui E para poder somar as ideias aqui, certo rapaziada, vamos que vamos Primeiro passo rapaziada, é sobre o meu idoso, certo Esse idoso aqui, ó, é um grude, é um grude Tô tentando afastar aqui pra pegar ele melhor na câmera Mas só que ele não desgruda, né Então deixa aí, eu trouxe o patrão aqui também É, eu joguei uma aguinha aqui, hoje o patrão tá com as fés bonitas, certo Aqui os outros dois, pus os dois aqui pra eles ficarem quietos também Mas esse canil tá desativado, tá gente Os cães vão tá ficando quietos, fica soltos, viu Vamos que vai, vamos pra o que interessa O que você tá usando pra você dar pros seus cães Pra seus cães ganharem um pezinho legal, certo Eu ainda rapaziada, tô usando uma vitamina Que eu achei muito legal essa vitamina E tem um preço bom de mercado, certo Vocês podem encontrar ela até na internet Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa vitamina cabulosa aqui, ó Vocês podem ver que ela é de um litro E eu ainda tô dando essa vitamina Tem outras vitaminas também que vocês podem comprar também Numa loja de ração aí Sem ser especificamente o Potemim B12, tá gente Tem outros também top de linha aí Que vocês podem tá substituindo ela, tá gente Mas eu tô usando essa De inicial aí, gente Tá me ajudando? De mais da conta, rapaziada Mas é pouco, não é muito, olha aí, ó Então, como é que você dá pro seu cão, André? Como é que é você dar essa vitamina pro Potemim B12? Eu vou explicar pra vocês rapidinho aqui, certo Sem precisar de colocar a vitamina na seringa, tá gente É assim que eu sirvo pro meu filobrasilheiro, certo E pros demais cães Essa seringa aqui, ela é de 10 ml, gente Ela quebrou a ponta, tá vendo? Ela quebrou a ponta Deixei ela quebrar a ponta aí sem querer Mas ainda ela é funcional Consigo puxar ela, tá vendo, cara? Bem de boinha, então Ainda consigo injetar o líquido aqui E como é que você dá esse líquido pro seu cachorro, André? Você mistura lá em água? Não Eu encho até 10 ml, certo? Vai por peso, tá gente? Por peso, tá? O Brutus aqui tem na média de 40, 60 kg Então eu injeto aqui, ó 10 ml pra ele Brutus Sem ficar brabo com ele, certo Pode ver que o Brutus ganhou muito peso, tá gente Uns vídeos antigos, hein Brutus Patrão, você também sosseca Vai Deixa o Brutus quieto Aí o que acontece É... Olha aí pra vocês verem Ele tá bem gordo, tá gente Ganhou muito peso, graças a Deus Ele tava muito magro, tá É um cachorro que sofreu com os virosos aí Mas nós estamos lutando, hein Pra ele ficar cabuloso de novo E tá ficando cabuloso de novo, tá gente Tá imenso, viu Tá bastante imenso Já ficou pesadão Apenas um cachorro esqueleto, gente Só vocês imaginarem um cachorro esqueleto Se vocês já terem visto algum vídeo de internet Algumas fotos Aí você já tem ideia de que é um cachorro esqueleto O patrão tá esse Tá ganhando tamanho, né E você vê com isso também Então, rapaziada Olha pra vocês aí O Brutus já ganhou muito peso Já tem uns meses já que eu tô trabalhando Esse tipo de recurso com ele, tá gente Vitaminas E ração Também Uma ração boa Ah, rapaziada Agora vamos pra outra parte Que é a mais misteriosa Que é a que faz o cachorro ganhar peso Além da vitamina Então eu falei um pouquinho da vitamina Então você coloca 10ml aqui E injeta na boca do cão Certo? E joga pra dentro da boca dele Certo? Vem aqui na boquinha dele Brulho Certo? Só um simulado Que eu tô com duas mãos aqui Aí você vai e aperta Tá vendo? Com a boquinha Aí é só apertar e pronto E o cachorro toma a vitamina toda Você não desperdiça Uma gota dela Certo? Não deu pra entender um pouquinho aqui Então Eu tô com outra ferramenta aqui Uma faquinha Por quê? Eu compro mochibinha, tá gente? Ela tem bastante mochibinha Então eu desentrago nesse último final de semana Cinco quilos Vamos dizer assim De carne, né? É aquela carne que nós não comercializamos Nós não É... É... Não... Ah, não é... Não é pra gente É... Como é que fala? Oi gente? Eu tô errando as palavras todas aqui Mas enfim Não é pro nosso uso, né gente? Não é pro nosso uso, né? Quiro, pode ficar quieto aí, tá? Sem vergonha O bandidão tá ali que tinha ali Aguardando nós se alimentar Até agora não alimentei isso Mas enfim Então tem muita mochibinha ali Eu vou mostrar pra vocês ali Certo? Que o bruxo nem tá dando conta de comer Certo? Mas o que acontece? É dois a três dias que o bruxo tá comendo Certo? Dois a três dias Ah, você dá pros outros cães? Doutor também Doutor um pouquinho também É como se fosse petisco pra eles Certo? O jeito certo Ferventar essas mochibinhas Certo? Pra depois você servir essas mochibinhas Ok? Pra poder tirar o máximo de bactérias delas Certo? E, ou seja Antes Antes de manusear elas e tudo mais Né? Eu falei antes de serviço Eu quero ferventar E conservar numa geladeira Tá, gente? Pra que essa mochibinha não se estraiga O patrão é um chato É um filhotão chato Certo? Todo filhote é isso aí Chatinho Né? Aí morde, canela Bom que o bruxo é paciente Até a um certo ponto Né? Chegou um momento ele apela Certo? Vou estar aceitando ele numa boa Mas enfim Vou mostrar essa 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 Essas mochibinhas Meladeira Ou enfim Conservadas Pra ponto Pra ser É... Ingerida Certo? É o patrozinho Bagunceirinho Safadinho Tá ficando lindo Maravilhoso Então é isso aí, rapaziada Mostrei a mochibinha Pra você aqui Rafa, é quieto Vou te dar mochibinha daqui a pouco Sossega Então é isso aí, rapaziada Ó Potemim B12 Certo? Mochibinha Como eu falei pra vocês Eu compro essas mochibinhas Então o cara separa as melhores pra mim Então assim O cara deixa muito mochibinha pra mim Fora os osso que eu dou pra eles Pra eles ficarem ruindo Pra dar uma desestressada Pra me dar um pouquinho de paz aí Durante o dia Né, Brutão? Então Mais um detalhe Pra fechar com chave de ouro Tá, gente? Recursos baratos Ovo, tá? Essas misturas ração E ovo Fiquem quieto, patrão Nossa senhora Você tem mochibinha pra você não Aí você vai comer ração De filhote ainda Certo? Mochibinha só pro Brutus Tá precisando muito E Ração com ovo, tá? Eu não tô com ovo aqui Hoje como o Brutus vai tá comendo mochibinha Então É ração com ovo, certo? Eu vou ter que fazer um recorte De mochibinha ali Que tá com uns Uns pedaços Um grandaço, tá? Grandaço Pro cachorro ter facilidade de Mastigar mais rápido Então vou dar só um pausinho ali Só pra cortar Esses mochibinhas Em pedacinhos, sabe? Pequenininhos Pra ele poder servir pra eles direitinho Certo? A patrão tá bonitinha Safadinha Então O Brutão aqui ganhou muito peso Tá, gente? Vocês podem ver aí Fila brasileira Como ganhar peso Vocês vão ver aí Uns vídeos anteriores Aí vocês vão ver Esse é o recurso barato Tá, gente? Depois eu vou tá fazendo um vídeo aí Um recurso caro Mas que também funciona muito bem Certo? Funciona muito bem Certo? Então, mas primeiro Hoje o foco nosso é Raçõezinhas baratinhas Tô vendo o patrãozinho ali Mas ele tá de boa Só achei Tá molhado Achei que tinha uma feridinha ali É que ela acha que tá molhado Mas enfim, rapaziada Vamos que vamos Vou dar um paus Isso eu vou me cortar Os mochibininhos Os pedacinhos menorzinhos Certo? Pra ele comer rápido Mas chegar rápido Entendeu? E separar, claro, né? Do patrão, né? Porque ele é um enxerido, né? Que ele come também Certo? Não sei como ele aprendeu Comer rápido Não Eu nem preciso ter ideia Aê Vou dar um paus aqui, gente Eu vou mostrar pra vocês Fica Quietinho Então, rapaziada Acabei de retornar o vídeo aqui Queira Fica Quietinha Vocês dois quietinhos Então, os que já estão sentindo O cheiro já da alimentação Certo? Mas essa é a alimentação especial Pro Brutus Acabei de cortar ali Certo? Queira Fica quietinha Queira Quietinha Senão a queira pula ali Certo, rapaziada Vamos mostrar pra vocês O primeiro rango ali do Brutus Fica aí, Brutus Quietinho Espera Espera Só mostrar aqui pra rapaziada Eu te amo, Brutus Espera aí Olha aqui, ó Cortei tudo bonitinho Certo? Enquadradinhos Então, essa refeição Da noite E essa que é da manhã Acabou, tá gente? Máximo dois dias só Gente O que acontece? O resto vocês entram com ração E vitamina Certo? Ração misturada com ovo Tá gente? Você pega o ovo ali Pode ser cru mesmo Quebra aí dentro Da vasilinha Igual daqui, por exemplo Quebra o ovo Pega a ração E quebra o ovo dentro E mistura, certo? Mistura ali com a casquinha Tudo bonitinho O cachorro vai comer Vai ficar feliz demais A conta Então, essa aqui É pra hoje Agora de noite E essa aqui Pra amanhã de manhã Só pro bruxo Aqui tem uma faixa De um quilo, tá gente? Aqui tem mais um quilo Tem dois quilos aqui Certo? De muxibinha Essa muxibinha Tá um pouco feia, tá gente? Que ela tá mais gordurenta Certo? Tá 99% gordurenta É Ontem Ele comeu mais figuinho Tá gente? Então Foi mais ou menos um quilo aí Certo? Mas Maior parte muxibinha Certo? Mas Com a ração Ou seja A alimentação de hoje Tá mais assim Mais gordurenta Mas enfim Vamos ver se o bruxo Vai comer de boa Certo? Vou tá tirando essa aqui Que essa aqui vai voltar Pra geladeira Certo? Só mostrei Só corto Mostrei pra vocês aqui O tanto O quadradinho que eu cortei Como a boca dele é gigante Então Eu acredito que vai Detorar aqui dali Em poucos segundos Certo? Fiz corte ali Vamos ver se ele vai querer comer Porque Ontem de hoje Ele não pode comer não Certo? Porque ele tá com um bucho Muito cheio Vamos abrir aqui Vem cá Brutus Vem comer Brutus Aqui ó Vamos ver se ele vai dar conta Hoje Certo? Vamos ver se ele vai dar conta Então acontece Como eu falei Cortei em cubinhos Certo? Só vê o patrão Aqui Tira quietinha Patrão quietinho Tem que acabar de limpar o canil dele aqui Certo? Só joguei água Só tem que dar uma esfregada Então vamos ver se ele vai dar conta De comer Porque ontem Sinceridade Ele não deu conta de comer Certo? Porque um quilo é muita coisa Enche o bucho De com força O cachorro enche Enche Fica Nossa o cachorro fica muito satisfeito Certo? Então acontece Igual eu falei com vocês aqui Orientando vocês Quando tiver algum probleminha Específico Leva no veterinário Então assim Eu mostrei uma fórmula Que a minha mão Tá tudo Acabei de cortar Tá tudo cheiro de carne Enfim São essas três fórmulas Que eu passei pra vocês Ração com ovo Uma vitamina Toda casa de ração Tem vitaminas De bom preço De bom custo Certo? Dez reais Parte de dez reais Certo? De bom custo E a muxibinha Certo? Dá ok Ou seja Mache um quarto Refeição Uma de manhã De tarde Num dia E no outro dia Uma de manhã De tarde Certo? E enche o buchinho Do seu dog Todo açougue Tem as muxibinhas Da hora Você compra do cara Que o cara vai separar Melhor do que ganhar As ganhadas Cabe que o cara Separa muita coisa ruim Certo? Comprada A gente cabe Que a gente aproveita Bem mais O cara Separa umas coisas Melhorzinhas Então você paga ele Dez contas E o cara vai separar Até muitas Pra vocês Certo? Ele vai te dar Os ossinhos Da hora Certo? O bruxo Daqui a pouco Ele vai encher o buchinho Que isso é muito Pra ele Ele não está dando Conta de comer Certo? Esse é um recurso Barato Tá gente? Estou mostrando Pra vocês Certo? O cachorro Ganha peso O cachorro Engorda O cachorro Fica satisfeito Tá? Agora lembrando Sempre Ferventa Essa carne Certo? Antes de servir o cão Por quê? Pra eliminar O máximo De bactérias Certo? Então Eliminar o máximo Que vocês puderem E depois Você sirva o cão Ela Com a temperatura De ambiente Pro cão Se alimentar Satisfeito Certo? Como eu falei Essa está muito feia Porque ficou Ele me separou Mais Vai depender Da semana Você não está dando Conta mais não Tá vendo? Já largou um monte Pra trás Olha Tá vendo? Vamos ver se vai dar Conta E olha Que eu cortei Pra ele Ela está gelada Também Certo? Essa está gelada Que eu tirei De dieta gelada E ele trouxe Pra cá Certo? Vamos bruxo Come tudo Como eu cortei Em cubinhos Pra facilitar A mastigação E engolir Mais rápido Certo? Daqui a pouco Já enche o bucho O que eu vou fazer? Eu vou dar um pouco Pros outros cães Entendeu? Eu não quero que ele fique Comendo Muita muxibinha Ele fica mais de dois dias Aí os outros cães Vai comem um bocado Também E ou seja O bruxo volta A comer a ração O resto da semana Certo? Então dois dias Comendo As muxibinhas O resto da semana A ração Certo? Com ovo Ou uma ração De boa qualidade Também Gente Soma as ideias Demais Tá vendo? Aqui o bicho Já encheu o bucho Bruxo Compre tudo Aqui Detone-se Tem umas carnudas Aqui Tem umas carnudas Tá vendo? Já não está dando conta Mais Como é que está a barriga dele Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui o monstro Já comeu pra caramba Já comeu demais Gente O bicho já Já encheu o buchão Certo? É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Soma as ideias Comenta Compartilha Se inscreva Comenta o que vocês acham Comenta Se vocês tem um outro recurso Barato Que o cão ganha peso Que o cão não prejudica A saúde do cão Certo? O cão fica satisfeito Essa é a estratégia Certo? Não prejudica a saúde do cão Cão fica satisfeito Certo? Lembrando que o cão é derivado O cão é carnívoro Claro que essas buchibinhas hoje estão feias De vez em quando Chega umas buchibinhas mais cabulosas Para mim Mais carnudas Então vamos que vamos Eu vou encerrando o vídeo aqui E até a próxima